A aceleração de uma partícula ao longo de um eixo x é a igual a 5t. Contém segundos e a em metros por segundo ao quadrado. Em t igual a 2 segundos, a velocidade da partícula é mais 17 metros por segundo. Qual é a velocidade da partícula em t igual a 4 segundos? Aqui a gente tem a equação horária da aceleração. Então, a gente tem a de t igual a 5t. A gente tem a situação número 1, que t é igual a 2 segundos e v é igual a mais 17 metros por segundo. E a situação 2, a gente tem que t é igual a 4 segundos e a velocidade é o que a gente quer. Como que a gente encontra essa velocidade? Bom, a gente tem a equação horária da aceleração. Então, é só integrar e a gente acha a equação horária da velocidade. Então, v de t vai ser igual a integral de 5t dt. Integrando isso, a gente vai ter o t vira t quadrado e aí a gente divide por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, a nossa equação horária da velocidade é igual a 2,5t quadrado mais uma constante. Por quê? Porque a gente não tem aqui os extremos da integral, tá bom? Eu não estou integrando de um ponto a outro. Então, eu tenho que colocar uma constante aqui. Mas, com essa primeira situação, eu consigo descobrir qual é essa constante. Então, eu tenho aqui a velocidade é 17, o tempo é 2,5 vezes 2² mais a constante. Fazendo a conta, eu vou encontrar a constante igual a 7. Então, agora eu tenho a equação horária completa. v de t é igual a 2,5t² mais 7. Agora, é só substituir. Eu quero a velocidade para 4 segundos. Então, vai ser 2,5 vezes 4² mais 7. Então, a minha velocidade vai ser igual a 47 m por segundo.